Desde o primeiro momento do início do incêndio, a Prefeitura atuou com todas as suas secretarias e vai continuar com presença efetiva. A gente teve 11 operações atingidas diretamente. Todas essas 11 operações vão receber uma indenização de 3 mil reais por mês até finalizar a reconstrução dessa área atingida. A gente tem uma equipe da Defesa Civil permanente fazendo uma avaliação da área junto com uma empresa especializada em demolição, que é o primeiro passo. Essa empresa especializada, na tarde de hoje, já começa o processo de demolição. E a diretriz é manter a segurança do mercado e tentar isolar a menor área possível para fazer esse trabalho, para não impedir o funcionamento de outras áreas. A gente também vai estar colocando à disposição uma estrutura móvel de contêiner que vai ficar aqui na área externa do mercado, para que essas 11 operações possam funcionar. Então, além da indenização, a gente vai colocar uma estrutura temporária de contêiner que, com isso, eles vão poder continuar suas operações até a obra ser concluída. Lembrando que aqui também é um patrimônio, é um imóvel IEP. Ele tem valor e interesse histórico para a cidade. Então, toda a equipe do Instituto Pelota e Silveira, que cuida da parte de patrimônio histórico da cidade, vai acompanhar esse trabalho. Agora, a nossa diretriz principal é, depois do fato ocorrido, é a gente cuidar de quem foi atingido, para ter o menor impacto possível. Então, a Prefeitura vai fazer isso e a gente vai reestabelecer o quanto antes a atividade plena. E espera aí, já nos próximos dias, a operação volta ao normal da área não atingida. Então, a gente vai ver o que foi atingida.